Olá pessoal, vamos lá iniciar de fato a nossa semana aí, salva aulas online. Então primeiramente eu gostaria de dar boas-vindas a todo mundo que está participando dessa semana. Eu sou a Glenda, líder da comunidade Ser Prof, e faço parte aqui do time pedagógico da Campo. E nós vamos abrir aqui eu junto da Ana Maria. Ana Maria, se apresenta aí para o pessoal também. Oi pessoal, eu sou a Ana Maria Menezes, a Head Pedagógica da Canton, que tem relação com a Ser Prof, com a comunidade Ser Prof, né? Comunidade Ser Prof acontece dentro da plataforma Canton. E hoje, então, nós vamos começar a semana Salva Aulas Online. A Glenda vai falar um pouquinho sobre isso, e eu gostaria de dar muito boas-vindas a todo mundo que está aqui com a gente. Vocês podem digitar aí no chat do YouTube, a gente vai acompanhar. Ai, que legal, já tem gente. Nossa, que bom. Reinalda, Danúbio, Lauro. Muito boa tarde. Passo aí a palavra para a Glenda. Então, vamos lá, pessoal. Hoje a primeira ação, tá? Da semana, Salva Aulas Online. A nossa ideia foi realmente trazer aí uma série de conteúdos através de dois grandes encontros, né? Ao vivo, que acontecem um hoje, outro na sexta-feira. E através também do compartilhamento de alguns materiais, né? Então, uma surpresa, no final a gente tem uma surpresinha aí para vocês também, que é fruto de todo um trabalho com vários professores que fazem parte da Ser Prof. Então, para nós é de muito orgulho e de muita gratidão também ter o envolvimento de todos esses educadores aí dos quatro cantos do país. Tem um curso também, né, Glenda? Tem um curso começando no meio dessa semana, um curso fantástico sobre como trabalhar em grupo, em ambiente online, também faz parte da Semana Salva Aulas Online. Isso, é o terceiro encontro nosso, né? Então, esse vai acontecer lá na... A gente vai disponibilizar o link para vocês, igual foi da live aqui. E depois ele vai estar disponível na nossa plataforma também, para quem quiser assistir, tá? Bom, então, hoje o nosso foco são atividades criativas para aula online. E eu vou pedir para ela explicar um pouquinho aí sobre qual foi esse movimento, né, do porquê desse tema e o que a gente planejou e também trazer para vocês de material. E aí, em seguida, a gente já vai convidar algumas pessoas que participaram da construção dessa novidade para compartilhar ideias aqui com a gente também, todos juntos. Ok, pessoal, então, hoje a gente vai compartilhar uma ação que foi desenvolvida pelos membros, alguns membros da comunidade Ser Prof. Foi a primeira ação colaborativa voluntária que foi desenvolvida por vários professores, então é de professor para professor. A gente construiu, então, um grupo de atividades, atividades muito criativas, que nós já experimentamos com os nossos alunos, ou atividades que a gente descobriu aí nesse ambiente online, que a gente achou muito interessante, que poderia ser adaptada para esse ambiente virtual. A ideia é que a gente compartilha aqui com vocês essas atividades para que as aulas de vocês também se tornem mais engajadoras, que vocês consigam criar mais conexão com seus alunos. As atividades que nós desenvolvemos, nós, vou contar aqui um pouquinho como é que a gente construiu esse material. Nós construímos, então, a base dele foi uma apresentação Google compartilhada entre as pessoas que toparam entrar nesse projeto e nós construímos durante algumas semanas, nós primeiro pesquisamos atividades e a gente foi construindo atividades com imagens, descrições, Então, foi tudo feito a várias mãos e hoje a gente está aqui para compartilhar com vocês. Essas atividades, elas têm algumas características. Primeiro, elas são divididas. A gente fala de atividades síncronas e atividades assíncronas, né? Então, eu sei que alguns de vocês já sabem o que é isso, mas algumas pessoas podem não saber. Então, atividades síncronas são atividades que a gente faz com todo mundo online ao mesmo tempo. Por exemplo, esse webinar que nós estamos tendo aqui no momento é uma atividade síncrona, que está todo mundo aqui ao mesmo tempo. Atividades assíncronas são atividades que a gente hospeda em algum espaço virtual e a gente propõe que os alunos trabalhem cada um a seu tempo. Eles podem trabalhar juntos, colaborando em algum documento, em alguma apresentação, ou eles podem também trabalhar individualmente. Então, as atividades assíncronas é cada um a seu tempo. Atividades síncronas, todo mundo ao mesmo tempo. Vocês vão ver que nas descrições das atividades, algumas atividades falam assim, olha, essa é uma atividade síncrona. Não, essa pode ser tanto síncrona quanto assíncrona. Você só tem que fazer algumas adaptações. Outro elemento também importante nesse material, nesse e-book, que nós vamos compartilhar com vocês, eu não sei, tem como você... Nós vamos mostrar aqui para vocês a carinha do e-book e a gente vai mostrar, então, eu acho que é a parte... Eu acho que é a página 3, Glenda, se não me engane. Não, então é a 4. Esse e-book, então, ele está dividido em segmentos. Tem atividades para crianças, atividades para adolescentes, atividades para adultos. Você pode explorar o livro clicando na parte que mais te interessa. Se você clicar, por exemplo, no balão de atividades para crianças, ele vai direto para atividades para crianças. Ou você também pode ir explorando o livro linearmente. A gente sabe que algumas atividades para adolescentes também cabem muito bem para o público adulto. E algumas atividades para adultos também dão certo para adolescente. Algumas atividades para criança também dão certo para o adolescente. Então, minha sugestão é, não fiquem só em um segmento porque você só trabalha com adultos, por exemplo. Aproveite a oportunidade e visite também, explore as outras atividades porque, às vezes, uma atividade para o público infantil, você pode adaptar, fazer pequenas adaptações e trazer ali para a sua sala de aula, até mesmo com universitários. Os links, todos os links que a gente adicionou no livro são clicáveis. Então, você vai clicando e você, de uma página, você vai chegar a outros recursos. Alguma coisa que eu esqueci, Glenda, será? Perfeito, Ana. É isso mesmo, pessoal. É um grande arquivo. E, no momento de hoje, a gente reservou para tratar de algumas atividades, né? Detalhar um pouco melhor, trazer aí quem preparou, quem escreve nos bastidores dessas atividades para trocar ideia com vocês, tá bom? E depois, o material completo, são mais de 50 atividades, se não me engano, a gente vai compartilhar com todo mundo que se inscreveu na Semana Salva Aulas, tá? Para que vocês tenham. Eu queria dar uma ideia aqui também, gente, aqui no chat. Durante as apresentações das atividades, ou seja, cada professor que contribuiu, ele escolheu uma atividade para compartilhar e explicar aqui para vocês. Na verdade, são mais de 50 atividades nesse e-book, mas a gente selecionou algumas para poder compartilhar aqui ao vivo com vocês. E aí, a minha ideia é, se vocês estiverem, durante a apresentação de uma atividade, tiverem uma segunda ideia, de uma adaptação, alguma alteração, ah, também seria legal se fizesse assim, vocês podem descrever aqui no chat e compartilhar com as outras pessoas. A gente tem aqui também, olha só, o professor também, Bruno Reis, ele nos deu a permissão de trazer uma atividade que ele também desenvolveu com os alunos dele. Oi, Bruno. Você vai ver que aqui no e-book também tem uma atividade do Museu Relíquias de Família, que é bem legal. Vamos lá, então, começar com uma atividade? Vamos lá, então. Pessoal, só rapidamente, eu vou mostrar aqui para vocês as carinhas do pessoal. Nós vamos dividir esse momento em dois grupos, tá? Porque a gente precisava reunir aí esse pessoal. Então, no primeiro momento, nós trouxemos aí seis pessoas para falar. E vocês vão ver que, depois que elas falarem, eu vou trazer novas pessoas aqui juntos, porque, para a gente organizar na mesma sala, tá? E cada um vai apresentando a sua ideia de atividade. Mas antes da gente começar cada um, eu vou só apresentar a todos aí, para que vocês conheçam essas carinhas que estão por trás da Sertrofes. Aí. Então, pessoal, nesse primeiro grupo, além da Ana Maria, a gente tem a Vanessa. Dá um oi aí, Vanessa. O pessoal te vê. A Roberta. A Francisca. E a Roseli. Daqui a pouquinho entra a Lana também. E aí, assim que cada uma delas for falando das suas atividades, elas vão se apresentar com mais calma aí, e contar um pouquinho também de que segmento elas atuam, tá bom? Então, a gente vai iniciar aí com a Ana Maria, tá bom, Ana? Ok, ótimo. Vamos lá. Nós vamos, então, compartilhar com vocês atividades, como eu disse anteriormente, atividades que a gente viu e que a gente se apaixonou, achou muito legal. Atividades que a gente já experimentou com os nossos alunos. Então, essa atividade que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, é uma atividade que eu mesma já experimentei com os meus alunos. A atividade se chama Resumo Falado. E eu utilizei essa atividade com alunos universitários. Mas, na verdade, você pode utilizar com adolescentes, eu acho que funciona muito bem, mas com adolescentes e com adultos. Como é que funciona? É uma atividade que pode funcionar muito bem com grupos de WhatsApp ou também com o aplicativo do Google Classroom. Eu não sei se vocês sabem, mas com o aplicativo do Google Classroom é possível fazer gravações de áudio ou vídeo também. Igual a gente faz no WhatsApp, com o aplicativo do Google Classroom também tem jeito de fazer e você postar. Então, a ideia é o seguinte, é você combinar com os seus alunos que durante aquele semestre, depois de toda a aula, um aluno vai ficar responsável por fazer um resumo falado daquela aula. Ou seja, toda aula vai ter um resumo falado. Então, você já faz ali uma escala de quem vai fazer o resumo da aula 1, da aula 2, da aula 13. Desde o início do semestre, você já deixa isso combinado. Então, terminou a primeira aula, o aluno, então, ele tem que fazer um resuminho falado do que o tópico que foi mais importante naquela aula, o que ele entendeu daquela aula, mas alguma coisa curta que o ideal é que não passe de 2, 3 minutos. Eu até coloquei aqui em 5 minutos, mas na verdade 5 é até muito, tá? Então, isso pode ser feito por áudio, ou por vídeo. Os meus alunos preferiram fazer por áudio. Então, eles gravavam e compartilhavam lá no grupo, e aí era interessante, porque se algum aluno faltasse aquela aula, pelo menos ele pegava mais ou menos uma narração do que foi feito naquela aula, o que foi o ponto principal daquela aula, e o que eles entenderam. E pra mim era interessante, porque era como se alguém estivesse narrando o que eles entenderam daquela aula. e se alguma coisa tivesse naquela narração não tivesse correta, eu também percebia, opa, alguns maus entendidos. O legal é que depois de um certo período de tempo, a gente tinha várias narrações, vários resumos daquele bloco de conteúdos. E aí, os alunos podiam até utilizar aquelas narrações para estudar e para relembrar os conteúdos antes de alguma avaliação somativa, por exemplo. Então, eu coloquei assim, que até esse meu olhar do que aquele aluno narrava também pode fazer parte de uma avaliação formativa, né, mais informal. É claro que eu não vou punir ninguém por ter, talvez, não compreendido alguma coisa, mas era uma percepção, ou seja, era evidência de aprendizagem ou não aprendizagem, ou falta de aprendizagem. Ok? Então, como eu disse, você pode utilizar o WhatsApp, pode utilizar o Google Classroom, o ideal é que seja alguma coisa rápida que o aluno pode gravar até ali no finalzinho da aula, não precisa nem ser em casa, mas ele está ali, terminou a aula, por isso que eu coloquei assíncrona. Terminou a aula online, ali no finalzinho ele pega o próprio celular dele, faz uma gravação do que ele entendeu, o que foi importante, envia para o grupo e vai ficando registrado. Ok? Alguma pergunta por aí, gente? Joia! Então, essa aí foi um resuminho, pessoal, de uma atividade que é resumo falado, tá? É uma atividade que ela pode ser aplicada, como a Ana falou, para todas as áreas do conhecimento, né? Todas as disciplinas aí. E também é uma atividade que se encaixa muito na modalidade assíncrona, ou seja, fora ao vivo, né? Uma atividade para ser feita depois que não necessita da interação acontecer ao vivo, ela pode ser encaixada aí ao longo da semana com os alunos. E aí você traz a voz do aluno para participar. Joia! Depois coloquem aí para a gente, pessoal, eu sei que a gente tem um atrasozinho de alguns segundos, mas se alguém tiver também alguma dúvida sobre as atividades, podem ir colocando nos comentários ou perguntas, tá? Porque todo mundo que participou da construção também está acompanhando os comentários e vai acompanhando e tirando as dúvidas de vocês e respondendo as perguntas por aqui. Joia! Bom, então vamos lá. Agora eu vou chamar a Roseli para falar para a gente da atividade que ela criou aqui. Olá, Roseli! Oi, Glenda! Boa tarde, pessoal! Boa tarde de Recife! Seja bem-vinda! Bom, antes da gente falar em si da sua atividade, você apresenta para o pessoal aí rapidamente o que você faz hoje, em que área você atua? Tá bom. Eu sou professora de inglês, trabalho com adultos hoje e formação de professores e alguns adolescentes online e também sou psicóloga e gosto muito de atuar nessa área ligada à educação e a ensino de línguas naturalmente. Joia! Então conta aí para a gente por que você escolheu essa, destacou, né, uma como a sua atividade aí, essa que a gente acabou de projetar e aí também se você quiser que eu compartilhe algum link você sinaliza aqui para nós. Tá bom. Essa atividade eu desenvolvi junto com um colega Jonathan Renaud há muitos anos atrás num curso de inglês que eu trabalhei e eu experimentei essa atividade com adolescentes e com adultos porque eu peguei essa atividade de 2012, né, esse adolescente tem essa coisa de gostar daquela música que está muito na moda porque o tema dessa atividade é muito interessante e muito atual. Esse projeto do Marron Five ele foi feito em 2012 com adolescentes do mundo inteiro e eles trabalharam muito essas questões de diferenças essas diferenças culturais cor de pele religião coisas permitidas coisas não permitidas e etc. E aí eles fizeram três perguntas o que é que eles mais gostam o que eles mais detestam e o que eles não gostam, né o que eles esperam para o futuro e daí a gente montou essa atividade da seguinte maneira para fazer online eu sugeri ela é assíncrona e assíncrona e para isso é preciso que a gente faça um Google Doc e pergunte para o aluno o que é what I like what I hate e what I want né e aí eles preenchem esse documento no dia da aula online a gente põe o documento e habilita os microfones para eles falarem uma coisa que tem bastante relevância é que essa atividade é para grupos mais avançados porque o conteúdo é phrasal verbs tá e aí eles conversam a gente põe o vídeo para eles assistirem ao vídeo todinho pode debater de novo vocês podem pedir também para eles escreverem mostrar na câmera e vocês fazem as adaptações mas o mais importante é um outro documento que está aí available não sei se a Glenda pode mostrar que é exatamente completar essa música né tem a letra da música eles têm que completar a letra da música e também tentar escrever o que eles ouviram esses adolescentes falarem de what I like what I hate e what I want tem gente de todo lugar do mundo de tudo que é idade jovens de variadas idades e eu tive a experiência de trabalhar com jovens e com pais de jovens então foram foram experiências magníficas né então depois tem aquela checagem dos phrasal verbs e aí depois que eles completam e a gente checa a gente pode também pedir que eles falem mais ou escrevam mais sobre what I like what I hate e what I want porque uma coisa é a impressão que eles têm antes da atividade e depois da atividade então é uma atividade bem bacana dá muita oportunidade de fala de speaking opportunities e vocês podem ficar bem à vontade para adaptar tanto essa atividade como usar outras músicas e fazer algo semelhante então é isso que show hein Roseli e a música é linda muito bom muito bom pessoal se vocês curtiram essa atividade coloca para a gente ou se tiveram também sites de como utilizar né de repente tem outras pessoas aí de idiomas também quiserem compartilhar a experiência de vocês também com esse tipo de aula que envolve música tá coloca aí para a gente essa é uma das atividades também que está lá no ebook para a gente compartilhar obrigada obrigada Roseli por representar por trazer esse boa tarde um abraço para todos e a Roseli vai ficar no chat lá com a gente pessoal então se alguém tiver alguma dúvida ela também vai assessorando vocês lá é bom agora eu vou convidar a Francisca para contar um pouquinho para a gente aí do que que ela elaborou das suas ideias tá da sua prática e antes disso se apresenta para nós também Francisca Olá pessoal sou professora Francisca sou de São José dos Campos trabalho na rede municipal também sou mentora da Ser Prof formada em letras né e eu escolhi trazer uma atividade relacionada a leitura porque hoje com as novas tecnologias a gente tem possibilidade muito mais inclusive né nessa época de distanciamento que nós estamos vivendo mas uma uma situação em que a gente possa aproximar os nossos alunos da literatura então eu escolhi o diário de Anne Frank para fazer essa esse exemplo né de atividade que na verdade é o que eu consegui o que eu elaborei foi na verdade um modelo de sequência de atividade não é uma única atividade então é uma atividade que ela vai poder ser desenvolvida na modalidade síncrona em alguns momentos e em outros na modalidade assíncrona né até porque nós temos que investir bastante nas atividades assíncronas né neste momento e abre a possibilidade inclusive de unir duas áreas a área de língua portuguesa e a área de história no e-book eu fiz uma síntese da atividade que a gente pode desenvolver com os alunos das possibilidades mas a gente procurou colocar vários links inclusive com diferentes recursos então vamos lá a primeira dica que eu coloquei para vocês é que há a possibilidade da gente criar uma webquest né então com a ajuda do nosso parceiro de história elaborar questões para que os meninos possam pesquisar na internet sobre o contexto histórico dessa obra sobre a própria biografia da Amy Frank sobre o gênero em foco que no caso é o diário né então a gente pode dar essa atividade para que os meninos possam fazer de maneira assíncrona e já combinar com eles uma forma de você fazer o monitoramento desse trabalho deles para que você possa inclusive dar o suporte por isso que eu coloquei como uma outra dica é a criação dessa webquest usando por exemplo o Google Sites que aí você como professor pode criar um site onde o aluno vai colocando ali o seu material né de pesquisa a gente pode dividir os meninos em grupo para que seja um trabalho colaborativo investir né no trabalho colaborativo é sempre bom outra dica que eu coloquei aqui para vocês é que o professor de português por exemplo para incentivar essa leitura que ele cria diferentes momentos para essa leitura do livro então ele pode criar um podcast ele pode criar leitura em vídeo ele mesmo se envolver lendo o livro enviando um vídeo para o seu aluno enviando um trecho da leitura de uma das partes da leitura a gente tem uma gatinha aqui querendo participar tá bom você pode enviar um podcast para o seu aluno com trechos do livro e ele também enviar para você aliás tudo isso pode estar num grupinho de whatsapp e essa troca de leitura ela vai se tornar um momento muito rico entre professores e alunos outra dica que eu dei para vocês é a criação de um blog já que o blog na origem da sua criação também era um diário íntimo então mostrar para os alunos essa história da criação do blog e permitir que eles criam um blog da turma para eles irem inserindo nesse blog comentários sobre aquilo que eles estão aprendendo com essa atividade né inserindo conteúdo comentários de repente criar inclusive um diário das crianças outros adolescentes que foram se envolver na atividade sobre esse momento de pandemia então eles mesmos criarem o seu diário então é uma sequência didática que permite muitas possibilidades de trabalho para assim dar um apoio para o professor em relação às ferramentas aos recursos que ele pode utilizar para ampliar esse trabalho tem uma dica que é a número 4 que eu coloquei assim explore mais dicas para essa sequência esse link ele vai levar você para o projeto ler é um prazer que é um projeto que eu tenho com os meus alunos e aqui tem várias possibilidades outras possibilidades de atividades que você poderá desenvolver o interessante nesse momento inclusive foi a minha escolha por esse livro ela foi baseada nisso também é que a gente encontra o diário da Anne Frank hoje disponível na internet para os meninos baixarem no seu celular baixarem no seu computador a gente encontra esse livro na versão audiobook porque eles podem preferir a versão audiobook e aí depois você complementa com a leitura para não afastá-lo dos livros e aqui você vai encontrar muitas outras dicas e você vai poder explorar inclusive ferramentas do Google que permitem que os alunos conheçam de maneira virtual um pouco mais sobre a história da Anne Frank e a casa da Anne Frank então é uma sequência de atividade que você poderá desenvolver com os seus alunos se você não quiser utilizar esse livro você também tem a possibilidade de usar outros diários e adaptando do jeito que for atender melhor a aprendizagem dos seus alunos os objetivos de aprendizagem dos seus alunos você vai fazendo as adaptações necessárias é isso legal legal demais Francisca pessoal tem muito conteúdo esses links aqui que eu estou abrindo e que vem do ebook também estão disponíveis para vocês lá então a gente foi apontando recursos diversos para complementar essas atividades para que vocês realmente tenham um grande banco de recursos para consultar obrigada Francisca pela sua ideia eu sou muito fã de história então eu sou um pouquinho suspeita eu acho que envolver a história também das pessoas envolve os alunos quando ele conhece a casa onde viveu a biografia então tudo isso acaba engajando realmente então vamos lá pessoal vamos seguir agora vou chamar a Roberta para falar também agora da atividade dela vamos lá Olá Roberta Olá Glenda tudo bem pessoal? Tudo joia conta aí um pouquinho sobre você e depois eu já coloco aqui também a sua atividade para o pessoal ouvir Boa tarde eu sou a Roberta Roberta Rigueto eu sou do Mato Grosso moro em Integrada Serra sou professora de língua inglesa há alguns anos e eu trabalho com crianças até adultos mas assim eu sempre quando vou pensar em trabalhar alguma coisa as crianças são aquela área que me chama mais atenção é a que eu mais tenho afinidade eu acredito e pensando nisso nesse momento que nós estamos com aulas remotas a minha preocupação foi voltada para eles por mais que eu atenda os adolescentes mas a minha preocupação é muito grande em relação a eles pensando nisso o que me chama atenção são as atividades síncronas também é lógico que as assíncronas são extremamente importantes a gente faz uso delas mas o que me chama atenção é transformar essa aula nesse momento agora em algo mais interativo mais real então dessa forma que eu estou tentando trabalhar com os meus alunos pensando nisso veio essa questão do caso ao tesouro o caso ao tesouro é algo que todo mundo trabalha numa escola principalmente numa escola de língua inglesa mas é algo extremo de alto contato com todos os alunos juntos e como fazer isso com cada aluno enfrentando a sua câmera dentro da sua casa então foi nessa nessa linha que que me chamou atenção essa atividade então num primeiro momento eu fiz o seguinte é as crianças eu pedi para as crianças eu estava trabalhando num determinado tópico selecionei algumas imaginei alguns objetos que eles provavelmente teriam e eu selecionei preparei os cartões então por exemplo ele tinha que rapidamente procurar um objeto que começasse com a letra C né ou depois um com a letra F e fui mostrando na câmera e as crianças foram trazendo isso com uma turma eu trabalhei com uma turma de 14 alunos e foi muito interessante foi positivo e com uma outra turma eu já adaptei com os alunos mais velhos o que que eu fiz eu pedi para que eles ficassem eu desenvolvi um pouquinho de competição eu pedi para que eles ficassem em pé e aí a hora que eu mostrava a letra eles tinham que me falar uma palavra uma palavra por exemplo começasse com F a primeira pessoa falava Joana F Flower Pedro For e foi aquele que não e como eles estavam em pé aquele que não fosse falando sentava né e aí a gente foi fazendo foi fazendo essa atividade né com um grupo de acho que eram oito alunos fazendo foi interessante eles participaram nós fizemos várias rodadas era para ser um warm up e acabou sendo uma atividade mais longa porque foi bem interativo e eles gostaram porque não estavam apenas sentados ali em frente ao computador né por um determinado tempo então houve um pouco mais de movimento e não teve um pouquinho de competição teve mas também a questão da movimentação e revisão de vocabulário foi muito interessante essas atividades foram desenvolvidas como eu falei inicialmente em língua inglesa mas isso pode ser adaptado para a língua portuguesa espanhol né acho que são várias línguas aí que você que você consegue desenvolver que todo mundo trabalha vocabulário né então essa foi a atividade que eu selecionei para falar com vocês hoje gente olha que legal quando eu vi essa atividade pela primeira vez eu vi o tanto que ela traz também uma questão que a gente já falou aqui na Ser Prof em outros momentos que é a questão da humanização né desse contato mesmo de fazer o aluno se movimentar trazer um elemento que ele tem em casa e vendo essa atividade eu sou do pessoal da biologia tá eu sou professora de ciências rapidamente eu já pensei em outros elementos que eu poderia explorar que tem a ver com o conteúdo de ciências né então por exemplo se eles tem algum animal em casa eu posso pedir para eles mostrarem se você é da área da matemática por exemplo você pode estar trabalhando em quantidades pode pedir para ele trazer duas laranjas duas maçãs ou duas unidades de uma coisa que ele gosta muito e que sejam parecidas então assim dá para a gente extrair a ideia central da interação e extrapolar isso para muitas disciplinas né não só o conteúdo em si da disciplina mas o que o aluno tem na sua casa para compartilhar também elementos da vida dele né legal bom demais Roberta obrigada por trazer essa atividade aí que deu tantas ideias acredito para todo mundo se alguém for tendo essas ideias coloca aí para a gente que a gente quer ouvir também bom pessoal então agora vou convidar a Vanessa para contar aqui mais para a gente já vou colocar ela aqui olá Vanessa boa tarde Glenda boa tarde pessoal tudo bem joia antes de contar aí a atividade eu vou colocando ela aqui para nós conta um pouquinho de você bom sou professora de língua portuguesa do sexto ao nono ano também tenho turmas do ensino médio sou aqui do norte do Paraná com Goinhas e também sou líder GG da grupo muito bom conta para a gente o Tangra então é o seguinte a minha atividade consiste na produção de lendas por meio do Tangra então a área de conhecimento que eu selecionei é a língua portuguesa mas ela se aplica também a outras disciplinas depois a modalidade ela pode ser tanto síncrona como assíncrona tá como que é então a atividade inicialmente então eu pedi para os alunos realizar uma pesquisa na internet sobre o Tangra que é o Tangra com a lenda que gira em torno dele pensando na lenda que ela se trata de uma tradição oral nós temos várias versões várias possibilidades uma das versões que eu encontrei a respeito da lenda do Tangra fala assim de um sábio que ele tinha que levar uma pedra de jade para o imperador chinês e que durante o trajeto dele ele acabou tropeçando caindo e essa pedra de jade se quebrou em sete pedaços e ele ficou por várias horas tentando remontar esse quadrado e após muito tempo ele conseguiu montar e ele levou até o imperador chegando lá ele conta tudo o que aconteceu e ele conta que ele conseguiu montar vários desenhos a partir das peças essa seria uma das versões da lenda e depois também dialogar com os alunos sobre essas várias possibilidades essas várias histórias e também pedir para eles produzirem um Tangra recortar pode ser com jornal papel, cartão papel de presente revista EVA enfim eles construírem o próprio Tangra e montarem as suas figuras tirar foto dessas figuras e postar as fotos em um documento colaborativo no Google Apresentações com isso a gente vai ter várias imagens e a partir delas os próprios alunos escolherem algumas imagens e eles produzirem a sua própria lenda lembrando que nesse trabalho o professor ele precisa comentar sobre o gênero lenda as suas características que se trata de uma tradição oral que ela também conta fatos reais sobrenaturais ela é narrada em terceira pessoa enfim uma diversidade de possibilidades além disso o Tangra é uma atividade dinâmica que desenvolve criatividade imaginação ela é interdisciplinar porque dá para trabalhar matemática com figuras geométricas medidas enfim é uma atividade ótima e os alunos gostam muito gente essa atividade a Ana até colocou aqui eu também tive a mesma impressão acho ela muito linda muito mão na massa também então de trazer esse recorte e de mostrar também que não é só coisa digital não é só aplicativo o quanto que a gente consegue explorar esses outros recursos que muitas vezes os pais tem mais fácil em casa papel tesoura e trabalhar a criatividade deles também para construir histórias deles então fica aí a dica pessoal para explorar não só uma lenda uma lenda que já existe mas também a criação de outras histórias deles da turminha deles enfim a gente pode extrapolar isso aí é infinito né isso deixa eu ver a Bruna até colocou aqui que fez uma atividade ah histórias em quadrinhos em ciências legal legal Bruna depois a gente vai começar a ver essa atividade aí tem produção de carta enigmática também com o Tangram que também é bem interessante dá para trabalhar com os alunos a Angela também colocou que fez utilizando o Tangram nos desenhos Google também dá para a gente utilizar a ferramenta se não quiser fazer no papel em si dá para a gente montar as formas então fica aí uma dica de utilizar um ou outro ver o que os alunos vão gostar mais ou experimentar os dois obrigada Angela pela dica aí compartilhada com a gente beleza então agora pessoal para a gente fechar esse primeiro grupo tá de profs aí cheios de ideias para nós eu vou convidar a Lana em seguida eu vou convidar um grupo dois então vocês já viram que hoje aqui a ideia é uma chuva de ideias mesmo para vocês para que vocês possam explorar a criatividade aí obrigada Vanessa de nada tchau Oi Lana Oi Glenda boa tarde boa tarde gente tudo bem? Tudo jóia bom se apresenta aí para o pessoal enquanto eu já vou colocando aqui também a nossa próxima atividade eu sou a Lana eu sou formada em educação física e atualmente eu sou professora no ensino superior e estou falando aqui de Minas Gerais eu escolhi essa atividade próximo a nós próximo a nós de onde Minas eu sou originalmente de Valenzonte mas eu estou morando em Conselheira Lafayette atualmente ah legal então conta aí para a gente do Júri Simulado eu escolhi essa atividade porque eu percebo que hoje o Júri tem muitas opiniões muitos achismos eu achei importante trabalhar com os meus alunos a questão de construir as opiniões a argumentação com algum respaldo não só achar e sim ter um respaldo para criar as nossas argumentações e também como uma forma de a gente aprender a escutar ou falar de forma não violenta e aí eu resolvi eu fiz essa atividade com os meus alunos que foi o Júri Simulado eu escolhi um tema que é um tema que dá um debate bom aí que é a questão da esportização precoce a iniciação precoce no esporte e construí esse Júri para ver as diversas opiniões para fazer essa atividade inicialmente eu criei um doc compartilhado onde a primeira coisa que eles tinham que fazer era inserir a opinião pessoal deles sobre o tema o que eles achavam sobre a questão de iniciar logo cedo as crianças no esporte e eles foram colocando individualmente a opinião deles depois eu dividi a turma em três grupos o grupo da defesa o grupo contrário que no caso seria o grupo da acusação o terceiro grupo os jurados e eu fui a mediadora a juiz e aí assim que eles dividem os grupos eles entraram no grupo do WhatsApp fizeram as chamadas lá no WhatsApp e começaram a levantar artigos científicos que falavam sobre o tema porque lá na divisão dos grupos do WhatsApp eles tinham que inserir os links dos artigos que eles utilizariam para dar espalda na argumentação deles e aí no dia aí no segundo dia eles fizeram eles fizeram todo esse levantamento inserir no documento e tiveram um fim de semana para explorar né e aí a gente fez com o júri a acusação apresentava os argumentos né e a defesa também inicialmente eles faziam cada um tinha três minutos para fazer uma apresentação inicial né que era um resumo para os jurados e depois eles tinham mais três minutos para argumentar o grupo contrário tinha dois minutos para fazer a réplica e quem estava apresentando tinha mais um minuto para fazer a tréplica né e isso acontecia nos dois lados depois desse momento eles faziam uma apresentação final né encerravam faziam umas conclusões e os jurados se reuniam e deliberavam como eu apliquei essa atividade com duas turmas uma turma se reuniu e deliberou na outra como eram mais pessoas nós fizemos contagem né os jurados eles apontavam o veredito deles e aí a gente fazia contagem os jurados eles também tinham que argumentar por que escolheram né porque eles achavam que aquela que aqueles argumentos foram os melhores né porque eles tomaram o destino que eles tomaram eu utilizei além do docs para fazer essa atividade eu utilizei o aplicativo Classroom Screen para fazer a gestão de tempo e também é inserindo mostrar aqui para vocês pessoal é que eu achei super legal vou colocar aqui Lana projetar também que o pessoal vê é o que que é esse aplicativo que ela falou sabe chama Classroom Screen .com se a Ana puder colocar no comentário para nós aí você consegue trabalhar esse tempo né Lana isso eu usei para fazer gestão do tempo para sortear quem ia iniciar falando e também para ir digitando quanto tempo é para ir colocando alguns apontamentos para não interromper a fala deles né a gente tem vários pontos aí a gente consegue colocar calendário fazer sorteio sorteio por dado sorteio por nome né você consegue escrever texto aí eu fui utilizando para fazer uma gestão aí da sala né da sala online eu fiz essa atividade de maneira muito boa né aí depois para finalizar né num segundo num terceiro dia eu criei um formulário para eles avaliarem a atividade e também no documento que eles tinham colocado inicialmente a opinião deles sem nenhuma argumentação né sem ouvir o jurado sem desculpa sem ouvir as argumentações eles colocaram uma segunda coluna o que eles pensavam agora após ouvir as falas né se a opinião deles tinha mudado né porque que tinha mudado né então essa atividade que eu fiz eu fiz de maneira síncrona mas depois eu pensei talvez também dá para fazer de maneira assíncrona se a gente utilizar por exemplo o fórum né as pessoas vão inserindo ali os argumentos né e aí os jurados vão lendo fazendo uma análise e depois no final dão um veredito né muito bom e dá para a gente encaixar muito pessoal em contextos né o que que está acontecendo também né a gente debater alguns assuntos aí igual essa semana a gente teve tanto sobre o racismo enfim pandemia então para trazer também uma competência da BMCC que é o pensamento crítico quando eu vi essa atividade logo me veio então não só para a educação física mas para diferentes áreas aí a gente poder gerar esse pensamento crítico nos nossos alunos muito legal para quem perguntou o aplicativo chama Classroom Screen tá que ele dá essas opções de sortear por dados de calcular o tempo que eu mostrei para vocês então de repente vocês podem utilizar inúmeras atividades aí dinâmicas na aula obrigado Ana é bom pessoal agora a gente vai partir com o segundo grupo de pessoas aqui né nós tivemos seis profs agora temos mais seis e para iniciar esse segundo grupo eu vou convidar a Danúbia para falar aqui para nós da atividade dela Olá boa tarde a todos mais uma vez é um prazer estar com você Glenda Ana e a comunidade da Ser Prof conta aí Danúbia um pouquinho sobre qual a sua área de atuação o que você faz hoje e depois você já pode comentar sobre a atividade que eu já vou colocar aqui certo eu sou professora de inglês há 17 anos hoje eu tenho meu próprio espaço eu trabalho com aulas em casa e o meu público principal é criança eu ensino infantil e eu estou falando de frutal Minas Gerais então tem mais uma pessoa de Minas aqui a atividade que eu vou apresentar Glenda é o que é o que é tá aí o número um porque tem mais uma lá no nosso livro né no ebook é o número dois e é o seguinte com essas aulas online né com o isolamento uma coisa que eu senti muita falta era do lúdico né na sala de aula e daquela questão da rotina que eu tinha com as crianças no ensino infantil do mystery box né da caixinha surpresa usava essa caixinha em vários momentos da aula né e eu senti falta disso e foi aí quando brincando com o meu filho porque ele também assiste as aulas online pelo Zoom então essa atividade ela pode ser realizada pelo Zoom a gente tava brincando com o background né do Zoom e aí a gente começou a testar e a gente foi tentar ver aquela opção da tela verde né que a gente conhece muito pelos telejornais quando apresenta o tempo né e aí o que aconteceu a gente começou a brincar e aí logo veio a ideia e é o seguinte pra fazer essa atividade você vai precisar de uma folha de papel verde tá e a ideia é que as crianças tentem adivinhar qual é a imagem que está sendo projetada então você seleciona nas configurações em vídeo tá tudo explicadinho no livro a parte de eu tenho uma tela verde e você tem que preparar um banco de imagens que você quer trabalhar pode ser usado pra ensino de idiomas mas pra qualquer outra área do saber também seleciona o banco de imagens né e você vai trocando a imagem à medida que as crianças vão adivinhando o elemento surpresa que eu acho dessa atividade é o seguinte porque você vai a imagem vai ser projetada nesse pedacinho de papel aqui e a criança vai ver de lá somente uma parte da imagem então pense que a tela inteira a imagem está tomando a tela inteira mas só vai aparecer esse espacinho aqui então você pode pedir pra criança né você quer que eu comece de cima ou de baixo né da esquerda ou da direita então eles têm uma participação ativa nisso aí também né aí você começa a revelar a partir que à medida que você vai mostrando né a folha a imagem vai aparecendo e aí pra ir revelando você vai desdobrando a folha e esse elemento mágico é o que deixa eles assim doidinho sabe aí você faz abre a folha e a imagem está toda revelada na folha verde tem um vídeo que está no link aí também do livro onde vocês podem ver uma demonstração da atividade beleza nossa Danúbia show hein imagina a curiosidade deles ao revelar cada pedacinho eu fiquei pensando se fosse eu assistindo eu ia ficar doidinha é muito legal é muito divertido porque traz esse elemento do lúdico né do elemento também da surpresa da sala de aula e assim eles ficam ansiosos pra ver esse momento então essa atividade foi interessante uma outra dica que ela pode até tornar tornar-se um quadro né da sua rotina de aula aonde você pode trabalhar o mystery picture né o que é o que é no início no final então a criança tem aquele elemento também da antecipação ele quer ver então às vezes não precisa ser só uma atividade de vocabulário pra revisar ou sei lá pode ser um quadro da sua aula também que é bem bacana olha que legal e inclusive eles podem construir né cada um pode construir o seu e eu acho que pode ser uma ótima estratégia também pra incentivar que eles mostrem né a gente viu aí vários professores trazendo essa questão da timidez às vezes no online então pode ser uma ótima estratégia e dependendo da ferramenta que você utiliza no caso do Zoom você dando né a permissão o aluno pode também compartilhar a tela e ele consegue também fazer o efeito depois de um tempo você pode revelar a mágica né se quiser para os alunos mas é isso muito obrigada Glenda ótimo Danube eu que agradeço vamos lá chamar o Lucas agora pra contar um pouco pra gente sobre como usar os maps vamos lá Lucas se apresenta aí pro pessoal acho que seu microfone tá desligado tá me ouvindo agora? agora tá então boa tarde Glenda boa tarde pessoal eu sou o Lucas eu sou professor de geografia eu sou do Rio Grande do Sul Chiruá noroeste do Rio Grande do Sul e eu trabalho com a trabalhei dentro do ebook com a questão dos meus mapas que é o My Maps que é uma ferramenta Google também que não é tão utilizada pelos professores quanto o Google Earth mas ele tem várias possibilidades que a gente pode usar pra dinamizar seja nossa aula de forma síncrona ou assíncrona eu coloquei como área do conhecimento geografia mas agora vendo já as falas da Francisca e vendo as falas de outros colegas já vi outras possibilidades de usar de forma interdisciplinar entre geografia e português geografia e história geografia e ciências então o My Maps ele tem dá uma possibilidade de você colocar o aluno pra construir o mapa e deixar que ele você define alguns termos que ele tem que trabalhar você consegue trabalhar a parte cartográfica que pra geografia é o que mais importa questão de ponto linha polígono e vou pedir pra você mostrar aí o mapa pro pessoal um mapa que eu adicionei a atividade que é a minha aula vocês podem ver aí que é uma é a base do Google Maps eu trabalhei ali no canto esquerdo da tela você tem as camadas eu adicionei algumas camadas tem uma camada que se chama Lucas tem uma camada que tem algumas algumas coisas que eu solicitei solicitaria pro aluno pra ele colocar dentro do mapa se você clicar em cima de um dos pontos ali você pode clicar no ponto número 4 ele vai aparecer algumas um espaço pra aparecer as fotos tá demorando um pouquinho fotos que eu já adicionei aí dentro da camada e um espaço pra texto eu coloquei ele também já camadas pra outros alunos a camada número 5 a desculpa a camada abaixo ali o Pedro que são outras possibilidades que é pra mim colocar outro aluno a construir o mesmo mapa então quando a interação acontece no momento que o aluno vê o seu colega construindo fazendo o mapa dele aparecer eu trabalhei essa atividade com o sétimo ano onde eu dividi as regiões por grupos aonde cada grupo recebia uma região e tinha que pesquisar determinados termos ou determinadas coisas sobre aquela região e colocar aí dentro do meu mapa então são possibilidades que o My Maps tá você pode adicionar ali na aba abaixo da aba de pesquisar você pode adicionar um ponto você pode adicionar uma linha você pode criar um polígono eu tava pensando quando a Francisca falou eu pensei no Vidas Secas Vidas Secas a gente pode trabalhar muito bem a questão de qual foi o caminho que o Graciliano Ramos traça quando fala de Vidas Secas aonde começa esse a gente pode criar um infográfico dentro do mapa e o mapa dá um monte de possibilidades pra gente demonstrar o nosso trabalho e de forma aí que o aluno consegue compartilhar com o seu colega o conhecimento que ele adquiriu que dentro da BNCC da geografia a gente tem a possibilidade de localizar a saber a extensão de um determinado fenômeno entre outras ações que a gente tem que colocar como competência pro novo aluno ou pro aluno pós-BNCC agora E dá pra gente trabalhar muito o conceito de projetos entre disciplinas né Lucas por exemplo o movimento histórico e aí trabalhar a localização então dá pra gente unir várias coisas vários assuntos aí pra realmente fazer sentido pro aluno né ser uma aprendizagem significativa pra ele Uma outra atividade que eu faço bastante com eles que quando eles começam a interagir conhecer os estados eles começam a conhecer cidades com nomes diferentes cidades com nomes estranhos pra eles é o máximo eles adoram no meu estado tem essa mas naquele outro tem aquela outra mas essa aqui é mais estranha que é estranho pra nós aqui no Rio Grande do Sul mas pra quem tá lá na cidade é uma coisa normal você pode trabalhar também aspectos do bairro aspectos da própria cidade distritos que é no caso dos anos iniciais né terceiro ou quarto ano do ensino fundamental trabalham os distritos locais e o Google Maps é uma ferramenta que ela é muito mais leve que o Google Earth então é mais fácil do aluno trabalhar da forma assíncrona e assíncrona e até no celular você manda o link pelo WhatsApp pro aluno ele abre o mapa e ele vê o mapa dos colegas que é o mesmo mapa deles foi criado por mim e compartilhado com eles seria isso a minha atividade beleza dá pra explorar muita coisa pessoal esses itens que o Lucas falou eles ficam logo aqui abaixo tá esses links de desenhar polígono e tal e essas camadas também você pode acrescentando uma sequência separadamente tá e organizando de acordo com o conteúdo também que você for avançando né no conteúdo pode incrementando aqui também legal Lucas obrigado pela ideia aí não sei se tinha alguém de geografia mas se tiver aproveitou com certeza achando-se aí de aprender alguma nova ferramenta como explorar e agora vou chamar pra nós a Carla pra compartilhar também uma ideia brigadão Lucas obrigado tchau tchau Oi Carla tudo bem tudo joia conta aí pra gente a sua área e em seguida a gente já vai comentar sobre a atividade aqui sim então meu nome é Carla eu sou natural da cidade de São Paulo mas faz 10 anos que eu não moro mais no Brasil eu moro na Inglaterra eu dou aula de português italiano e inglês eu dou aula na Universidade de Surrey que fica meia hora de Londres mais ou menos na cidade de Guilford e esse aqui é uma das atividades que eu montei na verdade essa foi pra uma conversa que eu tive com uma escola de inglês aí no Brasil na verdade eu criei pra um curso que eu fiz no Ser Prof e acabei aproveitando pra uma palestra que eu dei pra um webinar pra mostrar como que você pode usar materiais interativos na sala de aula inclusive eu com toda essa coisa do Covid da pandemia eu criei um website onde eu divido com todo mundo os meus materiais então sintam-se à vontade também pra entrar no meu website tá lá de graça pode usar sem nenhum problema é só colocar meu nome óbvio e aí essa atividade essa atividade é uma atividade do uso do mate né que é uma gíria muito britânica que no inglês americano seria o dude o equivalente ao dude então eu criei usando o Google Docs se você puder abrir pra mim Glenda será um grande prazer na verdade eu criei essa atividade com várias ideias da nossa querida Ana né durante um curso que eu fiz aí com vocês então a primeira atividade é mais um lead in um warmer com os alunos pra eles se apresentarem eles podem usar então eles podem tirar uma foto colar a imagem deles ou mesmo puxar e recortar e pegar de um documento que eles tenham uma foto deles e ali colocar como eu fiz ali então meu nome é Carla tarará e continuei isso só pra dar se for pras pessoas se conhecerem pra começar a atividade e aí depois eu já vou logo pro vocabulary builder pra começar mesmo a lidar com a atividade em si e lidar o que eles acham do significado do mente e tal ainda sem entrar muito em detalhes porque aí depois cada aluno vai colocar como eu pus ali o que eles acham que é isso e depois se você seguir vai ter então a parte do texto que vai explicar qual que é a origem da expressão made que vem que vem de comrade que vem da marinha aqui e enfim e como que ela foi criada como ela é usada ela também é usada na Austrália enfim e aí depois desse texto tem um pouquinho de uma interpretação de texto umas perguntas que eles podem trabalhar em grupos ou em pares e aí depois eu terminei com uma atividade de escuta de listening no qual aqui eu tenho um britânico um nativo britânico explicando as várias origens do MEIT com mais algumas perguntas da atividade sobre isso e depois eu termino com tudo com essa cloud onde os alunos precisam então descobrir as gírias e tal o que que faz mais relação que tem relação a essa história toda do MEIT basicamente isso é super bacana de lidar enfim os alunos eu já apresentei isso em duas escolas aí no Brasil eles gostaram bastante não ainda não apresentei para nenhum dos meus alunos aqui porque agora é o final do ano acadêmico mas eu espero que eles também gostem e obrigada né muito legal eles são compilados várias atividades de uma quase uma sequência mesmo didática e aqui eu achei legal porque você colocou o estudo de uma expressão em inglês mas que a gente também pode utilizar uma expressão em português né uma gíria que enfim dá para extrapolar é criativa pegar a ideia das atividades e ir adequando aí explorar regionalidades pensa que legal ver aí de repente uma gíria de cada região do Brasil de educa essas coisas dá para trabalhar bastante dá para trabalhar com interpretação de texto também que é bacana pode ser em espanhol também não precisa ser em português ou em inglês é bem legal maravilha dá para fazer muitos projetos a partir de uma atividade só tá pessoal e ir linkando essas coisas e essas diferentes ferramentas aí que a Carla utilizou para produzir atividade então eu te agradeço Carla por trazer essa ideia esse insight para a gente obrigada e já vou convidando a Denise para falar um pouquinho da atividade dela aqui para nós tá bom gente obrigada boa tarde para vocês aí tchau tchau ah gente lá para a Carla agora são nove e meia né 10 horas são 10 05 na verdade 10 horas então obrigada aí também pelo seu tempo de estar com a gente gente agora eu vou eu vou eu vou desligar o computador um beijo tchau gente um abraço um abraço tchau tchau Oi Denise acho que seu microfone tá desligado aí não sei se é só pra mim tá ligado uai pra nós pra nós aqui não tá saindo som não alguém do do youtube consegue mandar pra gente se a gente tá escutando bem se vocês estão escutando ou se sou só eu aqui o desafio qualquer coisa também a gente é troca a ordem e coloca um pouco pra frente tá só alguém a Ana se puder colocar no youtube aí pra gente só pra eu ter uma ideia se fala alguma coisa aí pra nós Denise é realmente não tá aparecendo o som não então pessoal vou fazer o seguinte enquanto a Denise vê ali o que pode ser talvez Denise você tiver um foninho conecte melhor aí ou sem então testa sem às vezes a entrada deu errado fala aí pra nós ainda não tá sem som né então Denise enquanto você vai fazendo um teste aí eu vou convidar vou passar vou pular na frente aí vou chamar a Márcia enquanto você vai testando aí qualquer coisa eu vou te apoiando também pode ser Márcia vou pular aqui na frente um pouquinho aí boa tarde Glenda boa tarde a todos meu nome é Márcia eu sou de Goiânia eu estou envolvida diretamente com educação há mais de 35 anos né é a minha paixão é trabalhei em todas as áreas desde o ensino até a coordenação tenho a minha própria escola de língua inglesa há mais de 30 anos e essa atividade que eu separei pra vocês é uma roleta né que a gente chama Spinning Wheel ela foi adaptada de Insight que chama Tecnologic que tem vários modelos pra gente poder usar e eu usei pra um tópico de conversação então a gente tinha 18 tópicos aí nessa roleta né família o que a pessoa faz no tempo livre dela alimentação as férias comida então fui dividindo os tópicos que eu achei que era de interesse geral e quando o aluno fala pra pra gente iniciar a gente clica ali no meio no Spin ela vai rodar o aluno fala parar né o stop no caso nosso de língua inglesa e aí o tópico que ele vai desenvolver é sorteado ele vai falar de acordo com o nível dele né de proficiência por um minuto um minuto e meio isso aí a gente vai vai ver qual que é o tempo certo pra cada nível e é uma forma que a gente pode usar também pra revisar qualquer conteúdo você pode colocar as perguntas o conteúdo a ser revisado ou testado a gente pode fazer uma revisão de vocabulário eu já usei também com phrasal verbs que são verbos seguidos de preposição em inglês que mudam o significado né então eu coloquei os verbos e quando o aluno era sorteado ele falava além do que significava ele fazia uma frase a gente pode usar com palavras expressões a serem usadas em diálogo cenário de dramatização e ou até mesmo se você muitas vezes online né até mesmo presencialmente os alunos não querem se voluntariar pra participar então seria uma forma de você colocar os nomes deles na roleta e aí você sortear quem vai fazer a participação essa roleta ela é muito fácil de adaptar você clica ali em modelo no slide né no ebook e aí você vai fazer o download do modelo ele existe a partir de três espaços três quatro cinco até chegar a dez vai de um em um e depois de dois em dois então minha sugestão se você estiver usando pra nomes por exemplo se você tiver 40 alunos você pode fazer dois de vinte ou ir alternando assim as roletas pra sortear os alunos aqui pessoal eu coloquei tem uma um link tá que leva pra esse site aí seria essa página aqui né Marcia exatamente esse aí é o link de três né e aí quando você clica em modelo mas tem diretamente o link de baixar o modelo já do powerpoint e aí você vai adaptando de forma bem fácil porque ele vem 14 modelos você copia o slide que você quer e aí você só muda o tópico né vai copiando e colando tudo mesmo esses de cabeça pra baixo ficam bem fáceis de serem adaptados e aí dependendo da sua área de conteúdo você pode revisar ou testar fazer pergunta né colocar a pergunta que você quer que o aluno responda e adaptar a sua aula foi testado aprovado várias vezes e os meninos gostam muito legal eu usei uma vez pessoal até fica de complementos também nessa atividade da Marcia dá pra gente utilizar pra trabalhar também vocabulário das emoções de como os alunos estão se sentindo ou o que gera aquele sentimento então uma vez eu fiz aqui em cada como se fosse cada fatia eu coloquei algumas emoções aí vocês podem adaptar de acordo com o nível de ensino né pros menorzinhos a gente coloca emoções mais básicas alegria tristeza medo raiva pros maiores a gente já pode colocar ansiedade né nervosismo constrangimento e aí eles podem rodar e aonde cair a gente pode fazer uma brincadeira com eles compartilharem o que deixa eles assim né então por exemplo caiu na raiva o que mais te deixa com raiva quando que você sente isso ou o que você faz pra lidar então é uma dica aí que dá pra gente incorporar também uma habilidade da BMCC que é trabalhar com essa parte né de vocabulário emocional aí as habilidades socioemocionais muito legal essa atividade não tinha pensado acho que cada um vai levando puxando a sardinha pro seu lado mas essa aí pode ser usada pra todo pra todas as habilidades todos os conteúdos e realmente trabalhar as emoções né o que que leva o aluno a se sentir dessa forma exatamente trabalhar um pouquinho da expressão deles né assim de como eles estão passando também por esse momento de repente de aulas online né a gente sabe que cada família aí tem seu desafio também beleza obrigada Márcia obrigada a vocês deixa eu só ver se a Denise já conseguiu entrar aqui deu certo Denise tá me ouvindo agora sim show de bola show de bola vamos lá então Denise pra gente fechar aí essas atividades depois a Ana e eu temos um recadinho também pra todos mas manda ver já vou colocar aqui pra você bom boa tarde eu sou Denise Alves de Alencar sou professora de português e redação no colégio Santa Cruz de Araguaína e no pré-vestibular em nove e essa atividade que eu escolhi no momento eu tô trabalhando descrição né facilitou mas é uma atividade que também vem de uma sequência porém ela eu acho interessante porque os alunos tem dificuldade de falar bem de si mesmo não é falar de si quando a gente apresenta uma tabela pra eles apresentarem antes qualidades e pontos fortes pontos fracos pontos a melhorar vai tranquilo enquanto for pra preencher tabela e falar eles dizem que falar falar mal é bom é tranquilo mas quando parte pra essas características de colocar na foto e destacar os seus pontos no sentido de o que eu tenho de bom quais são minhas qualidades trabalhar com a autoestima deles aí fica mais difícil né tudo isso partindo para trabalho de personagens e narrativas para ver os personagens com outros olhos né baseado em si que características eu tenho que aquele personagem tem enfim como que eu posso me conhecer melhor pra ser melhor pras pessoas ao meu redor pro meio ambiente mas sempre ligado com a produção e interpretação de texto essa é uma das atividades bom demais é eu também posso a gente também pode pegar a página do livro destacar printar a página do livro que eles estão lendo circular destacar as características que eles estão que eles encontrarem podemos também trabalhar no WordArt que é quando eles vão procurar formar o desenho deles mesmo com qualidades com as próprias qualidades mas eu escolhi essa porque essa coloca o rosto deles em evidência e é onde eles têm mais dificuldade de se mostrar e a gente pode trabalhar melhor isso aí pode trabalhar muito o autoconhecimento né Denise isso se eu sei me conheço né eu sei como me comportar melhor como como tratar as pessoas ao meu redor melhor muito bom ponto de partida para muitas atividades sim com certeza bom pessoal então vou chamar a Ana novamente aqui para a gente fechar a nossa conversa de hoje vamos lá Ana você quer que deixa aqui compartilhar deixa eu iniciar nossa eu fiquei aqui tendo mil ideias o pessoal ali no chat do YouTube também foi tendo várias outras ideias e aí eu queria até dar uma ideia aqui para o pessoal quem assistiu eu vi que vocês foram tendo ideias em cima de ideias então a minha sugestão é que tal a gente postar lá no Instagram por exemplo uma foto que represente aquela ideia que você teve que foi inspirada aqui nesse webinar no texto você explica a sua adaptação né por exemplo o Lucas assistiu a apresentação da Francisca e ele já teve uma ideia de como trabalhar isso também com a parte de geografia aí ele deu a ideia de literatura também trazendo aspecto aí acho que ele mencionou foi vida seca não sei né então se a gente postar descrever esse texto e utilizar o hashtag salva aulas online né ser prof oficial porque aí a gente pode também ir acompanhando e tendo mais ideias e a gente sabe que futuramente a gente quer construir mais ebooks colaborativos como esse porque a gente acha que foi uma iniciativa muito rica ouvir diferentes pessoas com diferentes ideias e como a gente disse tem mais de 50 atividades a gente teve que parar nessas 50 mais de 50 atividades porque senão também o arquivo ia ficar pesado demais mas vocês todos estão convidados então entrem na comunidade de ser prof vem participar do próximo projeto próximo ebook que a gente vai construir em colaboração com todo mundo isso aí pessoal esse foi o primeiro tá ebook a iniciativa como a Ana falou todos vocês que se inscreveram vocês vão receber agora no final da noite o link de acesso ao ebook pra vocês terem acesso a todas as 50 atividades né tudo que dentre elas algumas a gente explorou aqui com os criadores então só pra lembrar quem tiver novas ideias aí postem a foto coloquei os hashtags aqui nos comentários salva aulas online e ser prof oficial pra que a gente possa localizar também né e entrar em contato a hora que a gente tiver produção aí de um novo ebook a gente vai estreitando os laços aí convidando também novos profs pra fazer parte desse grande movimento aí isso e pra essa semana gente então estou reforçando na quarta-feira isso na quarta na quarta-feira vai ser o webinar inaugural do curso como trabalhar em grupos em ambiente online vale muito a pena ele é um curso que foi construído em parceria com o Instituto Anima a qualidade de conteúdo tá muito boa tá então como parte dessa semana tudo que você tem que fazer é entrar na comunidade ser prof entra no curso que você vai receber o link do webinar inaugural vale muito a pena acompanhar esse curso aí e durante a semana a gente também vai ter vão ter outras postagens infográfico né vocês receberam um infográfico sobre dicas pra humanizar as aulas online quando vocês se inscreveram mas a gente também vai compartilhar outros conteúdos com vocês durante a semana as pessoas que se inscreveram na semana salva aulas online isso pessoal aqui pra o nosso webinar de quarta-feira tá é só vocês entrarem serprof.com.br na página da serprof rolar um pouquinho pra baixo vocês já vão ver as opções de curso é o primeiro curso como trabalhar em grupo e ambiente online tá então ao clicar aqui vocês quem já tiver cadastro automaticamente é direcionado quem ainda não é só criar um login uma senha é gratuito você já acessa lá diretamente o curso e a gente se vê na quarta-feira também e na sexta-feira temos uma outra live assim como essa com a Luciana e a Ana falando um pouquinho sobre mentoria pra melhorar pra deixar sua aula ainda melhor sua aula online então nós vamos discutir um pouco mais a fundo essa prática de mentoria aí e gostaria de agradecer a todo mundo que esteve presente com a gente até agora gente muito obrigada pela presença de todo mundo a gente viu nomes aqui de amigos de colegas de várias regiões do Brasil gente do norte nordeste né e é muito bom ter todo mundo aí a gente conectando todos os professores nos quatro cantos do Brasil um abraço pessoal e fique ligado aí na nossa semana salva-aulas online e aí e aí Obrigado.